Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, esses dois já estão lá prontos, logo cedo, olha o cheiro que tá aqui fora, cheiro de comida, minha avó cozinha muito cedo, não acredito, eu tava mexendo com água, tava regalando as plantinhas Oi, oi, tá escutando? Gente, que é oito e meia da manhã, um vento gelado Oh meu Deus do céu O que você tá cozinhando já logo cedo? Ai, não tem que ir na fisioterapia, precisa deixar adiantado, né meu amor? Meu Deus, mas tão adiantado assim? É, porque a carne demora pra cozinhar É carne que você tá na zero, vó? Carne Carne com feijãozinho? Ah Hum Que delícia Que gostoso Dormir, vixi Maria Ou foi dormir uma hora da manhã? Ah, eu dormi Dormi cedo Dormi, precisa dormir Funciona tudo na nossa vida, meu amor Dormi cedo Graças a Deus Descansei bastante O seu nome tá lá na frente? Eu acho que ele tá aqui no fundo Eu escutei barulho aqui no fundo Quer ver? Olha lá Tá aprontando alguma coisa Tá aqui no quartinho, certeza Aqui não tá não Poxa Passei por ele Olha pra rir Olha pra rir Bem acarregado o trem aqui Olha Ovô Vai dar bastante uva, hein? Você viu como é que tá de uva? Vem vir É, eu tô olhando Mas ainda vai dar mais Vai dar mais, né? Olha, Caio Olha o que é caixa de uva aí Olha, dá uma olhada É muito Olha aqui, ó Ó Olha o jeitinho dele Tá Olha lá Tá carregado Tá carregado mesmo Deixa ele Ela crescer Você vai ver O que vai aparecer Olha como é que tá, uva E ainda vai dar mais Você acha? É, vai tudo pra botar ainda Ah, eu pudei agora Adubei agora Você adubou? Adubou Tá adubou aqui, lá É mesmo? Ô Caiu O que que é que você vai fazer? Oi? Você é o vídeo, né? Não 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 é o vídeo? Não, ó Vamos Você não fala Tá Vamos colocar o aparelho primeiro Vamos Sem o aparelho Não tem como a gente conversar Olha o rapaz Tá carregando de uva, viu? Benza a Deus Benza a Deus Você vai ver Deixa eu acabar de brotar aí Que você vai ver Ah, indo bem hoje agora Que precisava, né? Pra esses outros brutos Que vem vindo Porque faz Uns 20 dias Ou mais Eu adubei aí Já adubei a segunda vez hoje Ah, é? Ó, escuta Vamos Trabalhar então Vamos trabalhar Meu Deus do céu Eu não aguento Eu não aguento Vovô Vovô Tá me escutando Peraí Ó Vovô Parece que você deu uma cortada aqui Parece que você deu uma cortada aqui Que coisa que tem lá Você deu uma cortada aqui Ah, eu já te cortei Sai no meio do caminho Aí É pão com as pombinhas? É Quer trabalhar, vô Aí Tá isso aí Falou aqui pra mim Vamos trabalhar Vamos trabalhar Peraí Tem que dar uma limpadinha Eu nunca vi um ouvido que chorta tanta cera Não Muita Olha E seita Meu Deus do céu O que ele fica Puxando isso aí Agora eu perdi um pouco de um papel desse Por causa de eu limpar isso aí Que que é isso Não é assim não Não é assim Sabe Nossa vai ter em cera aqui hein Rapazinho assim E aí 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 Parece que tem alguém que tá com tosse hein Ô Ô Ah não tenho dúvida que tem alguém que tá com tosse Ô vó É bom a gente já iniciar um Iniciar um chazinho já né vó Hã O que que vai fazer A gente já vai na fisioterapia Ah é Daqui 15 minutos Não Daqui 15 minutos a gente vai na fisioterapia Tem que pôr o tênis viu Quero Quer fazer vídeo Quer trabalhar Que é isso Que é aquilo Tá nem vendo É gente Mais uma semana começando Tomar um cafezinho da manhã Que eu não tomei ainda Aproveitar que ainda não dá tempo Senão daqui a pouco Eu tenho que ir pra fisioterapia E mais a gente já volta Já